E o quarto secreto tá bombando! Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes, as primeiras horas, tudo isso e muito mais agora! Pega pipoca, porque tá babado! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB22 pra você! O quarto secreto aconteceu, as primeiras impressões, as primeiras novidades, os primeiros acontecimentos, eu contei todos os detalhes no vídeo que foi ao ar hoje, 8h30 da manhã aqui no canal, tá? Você pode conferir aqui nos cards de informação! Pois muito que bem, muitas coisas mais aconteceram, de manhã nós já temos as primeiras movimentações e você vai entender tudo isso e muito mais agora, olha só! O Arthur Aguiar já acordou no quarto secreto e ele tá revoltado com o Pedro Scooby, já tá armando um plano pra quando voltar desse momento aí dele, tá? Pera aí que eu vou te contar os detalhes dessa história. O lance é o seguinte, ele tem 8 cards, mais um card extra. Ele tem 2 pra cortar água e ele já usou esses 2, usou 1 na madrugada e 1 agora em a pouco. 2 de manutenção, que ele já usou 1, 2 de despertador, 1 de xepa e 1 do cooler, que foi o primeiro de todos que ele usou ainda na madrugada. Esse extra, ele só vai poder usar que mostra o momento da eliminação dele depois que ele usar os outros 8 cards. Pois muito que bem, o tempo desses cards ontem de madrugada era de 1 hora, só que a dona Globo se deu conta que 1 hora não dá pra nada, porque o pessoal demora muito tempo pra desenvolver um assunto. Na verdade, eles estão até falando bem pouco do Arthur, tá? Aí o que eles fizeram? Mudaram as regras, porque o Boninho é o dono do programa e ele faz o que ele quiser. É, antes era 1 hora, agora são 2 horas por card. Até porque, se o Arthur vai ficar mesmo as 36 horas no quarto secreto, ele ia ter muito tempo sem fazer nada. Pois bem, hoje de manhã ele cortou a água de novo. Pois é, ele já acordou causando, usando os poderes e cortou a água da casa inteira. A Gessilane foi a primeira a perceber essa mudança. Ela tava lavando ali as panelas na cozinha. E aí o DG procurou uma explicação pra isso que tava acontecendo. Aí ele falou o seguinte, deve estar com algum problema no encanamento. Eles devem estar fazendo alguma manutenção. O Eliezer também pensou sobre essa história e fez um paralelo com as outras edições do programa. O Tá Com Nada, nas outras edições, a água não acabava não. Só a comida que trocava. Porque eles estão com um pouco de medo desse lance da água. Porque já faz alguns dias que a produção tirou todas as informações de estalecas e água lá do queridômetro. Então eles não podem mais ver, eles não têm mais esse controle. O que causa aí essa dúvida e claro, o medo deles irem todos pro Tá Com Nada. Pois bem, no quarto secreto, o Arthur tava escutando o pessoal falando que essa água foi cortada mais uma vez. E ele disse, fui eu gente, fui eu que cortei e vocês não sabem. Não sei se eu vou falar não quando eu voltar. Será que eu falo que eu cortei a água? Bom, eu não sei. Vamos ver. Então o Arthur tá pensando e considerando se ele vai contar desses privilégios que ele teve no quarto secreto. O que ele vai falar e o que ele não vai revelar pro pessoal da casa. Só que o lance é o seguinte. Ele até já acha pra quem que ele vai falar e pra quem que ele não vai falar. Porque ele tá chateado. Uma coisa pegou no coração dele, tá? Na área externa da casa do BBB 22, tava a Lina e o Scooby analisando os acontecimentos que aconteceram na última madrugada. E eles não desconfiam da eliminação falsa, tá? Eles não falam sobre isso. Só a Gessilane falou lá na hora da academia. E eu te contei isso no vídeo das oito e meia. Mas depois essa história não veio à tona. Eles realmente acham que o Arthur foi eliminado. Nem imaginam que ele tá nesse quarto secreto. Aí disse, eu achava que o Eli fosse sair. Eu realmente não imaginava que o Arthur fosse sair. Eu achava sim que você e o Arthur eram os mais fortes do paredão. Mas é isso. Acabou que ficou entre vocês mesmo. A Lina concordou com o Scooby e ainda disse. Que loucura isso, né? É isso que vai acontecendo no final. Sempre vai ficando entre as pessoas que são mais evidentes. Todo mundo é evidente agora aqui. Mas se vai eu e o PA, PA e Jessie. Se vai PA e Jessie e uma outra pessoa. A outra pessoa pode ser que passe despercebida. No quarto secreto, o Arthur tava assistindo as conversas. E viu o Pedro, o DG e o Gustavo jantando na cozinha VIP. Isso ainda na madrugada. Só que ele tava vendo nesse momento sem áudio as imagens. Porque ele já tinha gasto alguns cards. Porque ele pediu a manutenção externa. Já tinha terminado depois de uma hora. E aí ele tava vendo o pessoal ali rindo, conversando. E aí o Arthur disse. O Arthur não chegou a citar nomes. Mas ele disse. Como eu já te contei no vídeo das 8h30 da manhã. Essa história toda, muito provavelmente, é sobre o Pedro Scooby. O Arthur tá muito chateado. E hoje ele falou de novo sobre isso, tá? Ele acordou e decidiu por conta própria fazer um raio-x lá no quarto secreto. Porque ele faz o raio-x dele. Aí ele disse. Bom dia, Brasil. Bom dia, meus fãs. Meus pontos de luz. Bom, eu não sei nem por onde começar. Não sei como agradecer esse presente que vocês me deram. Eu nem sei se eu mereço, na verdade. Mas eu fiquei muito feliz. Tudo que eu falei pro Tadeu é a mais pura verdade. É lógico que eu queria continuar no jogo. É lógico que eu não queria ser eliminado nessa reta final. Mas dentro do meu coração, o meu coração tava muito em paz. E muito grato por tudo que eu tive. E a oportunidade de viver nesses últimos 80 dias. Vamos colocar assim, então. Eu realmente tô muito orgulhoso da minha trajetória. Sei que eu errei ao longo dela também. Porque como eu disse, eu não sou um robô. Eu sou um ser humano. Mas eu acho que acertei muito mais do que eu errei. A única pessoa que eu vou falar sozinho. E aí é nesse momento que o Arthur revela quais são os planos dele pra quando sair do quarto secreto. A única pessoa que eu vou falar sozinho e vou pedir pra que ela não fale com ninguém é o PA. Porque ele de fato foi a única pessoa que realmente se importou com a minha saída. Pra ele eu vou dividir mais coisas. Daí o Arthur se referiu ao Pedro Scooby. Porque eu te falei que ele tá chateado. Um brother seu sai e você fica feliz? Que loucura. Babado, né? Bom, enquanto isso, dentro da casa, a Natália tava falando. Agora, a gente tá no top 8. Não sei se seria uma prova de resistência, mas eu vou dar um exemplo. Entre o top 8 e o top 6, pode ter uma prova de resistência tranquilamente pra entrar no top 5. Mas eu acho mais provável ser no top 7 ou no top 6. Aí o Eliezer falou. Mas aí seriam duas provas de resistência uma atrás da outra? Como não tem mais como ser uma semana completa. Seriam duas provas de resistência em dois dias? Aí a Natália, se for prova de sorte, eu queria muito ganhar a liderança. Eu vou, eu vou. Não, eu não queria. Eu vou. Eu vou tentar e eu vou conseguir. Aí o Eliezer ainda tá muito chocado que conseguiu sair ileso desse paredão. Que ele também acredita que foi um paredão real. E ele diz. Agora eu acredito em milagre. Só que algumas pessoas ainda estão com medinho no fundo. Não querem acreditar. Ainda bem, porque de fato é mentira. E a Lina novamente levantou a hipótese de ser paredão falso. E aí a Gessilane respondeu. Não dá tempo. Se ainda tiver prova hoje, podia ser. Mas não dá mais tempo. Nunca teve paredão falso a essa altura do campeonato. Aí a Lina tá, mas pode ter. Aí o Gustavo, eu não acho que vai acontecer. Paredão falso tem que ser da metade pro início. Não dá mais tempo. Aí a Lina considerou que o paredão falso geralmente fala, né? E rola quando tem alguma coisa secreta rolando na casa e tudo mais. E que alguma pessoa precisa ver. E no caso é essa pessoa que vai pro quarto secreto. E que não seria o caso dessa edição, tá? O Arthur tava acompanhando essa conversa e respondeu. Ainda dá tempo sim. Esperem aí. Como eu te contei, agora os cards tem duas horas. E não mais somente uma. Bom, eu tô de olho. E é claro que vou te contar os desdobramentos dessa história. E muito mais aqui no canal. Babado, né? E você, o que que tá achando dessa história? Curtiu a escolha? Bom, você sabe que às 13h30 da tarde eu vou tá ao vivo pra gente comentar tudo isso. E muito mais. Aquele giro ao vivo pelo Globoplay. Os últimos acontecimentos do BBB. E é claro, tudo do jeitinho que você gosta. Organizado e com aquele pouquinho de deboche. Então cola que não já contei porque vai ser babado. Te espero ao vivo às 13h30 da tarde. Até mais. Tchau, tchau.